E aí, Natal? Voltando pra casa agora, né? Beleza, com fé em Deus. Conhece o gajo do grupo? Ali, oi. É porque parece que vai trepidando. Quem foi que inventou esse bagulho doido aí, mano? O gajo. Parafusou, foi por dentro. O que que parece que fez isso? Agora não era pra ter folgado desse jeito, não. Tá luído, gente. Madeira velha... Tem que botar uma paradinha. Não era pra estar folgado. Combina, hein? Combina mesmo. É, diga em Vigarista. Dá uma voltada dele. É, assim aí. Galera, agora vai ser um trecho voltando pra casa aí, tá ligado? Vamos ver se aí dá bateria na outra GoPro nessa aqui, né? Vamos ver no que dá. O pneu furou da moto aqui. Não, eu não percebi ela. Aí tá fazendo a força aqui do pneu da frente. Ele disse que tem que sentar na moto. Regular. E é? Essa moto aí como é que aperta a corrente? Você senta em cima dela. Aí você vai lá e aperta. Não, senhor. Não, não. Mentira. É mentira, é mentira. Ele é mentiroso. Você não regula... É mentiroso, não. Precisa regular e não precisa sentar, não. Ele só vai afogar um pouquinho. Não precisa sentar na moto, não. Ele tem regulóide pra isso. É, né? O... Regular é pra isso. É o tal de carro. Como é o papo? Moto Honda, como é? Quebrada? É quebrada. É quebrada. É quebrada que não tem dinheiro. É mesmo, né? Que as peças é mais... Mais fábricas, né? É uma vendida. É uma vendida é qual? Exatamente. Pra quebrar, porque tem muita peça. Agora em Yamaha não. Yamaha tem motor. Yamaha tem motor, rapaz. É respeitada. Tá vendo aí, oi? Tem que respeitar a Yamaha. Um de Yamaha e o outro lá também, oi. Olha lá, habitando lá. Mas você tava com qual moto na outra trilha? Facto também. Era Facto também? E Manha Marra também. Só do Penha Marra. É. Quer saber de Honda? Honda nem de... Só de graça. Só de graça. Ó. 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 Ó o meu pneu. Ó o pneu dele. Ó o pneu de Honda. Motor Honda desgasta mais. Motor Honda desgasta mais o pneu. Eita, os caras. Olha lá. Aquele pneu ali, aí. Tem 20 mil. Nisso tem 20 mil? Roldado? Parece não mesmo. Se fizer a maquinha pra eu comer, eu como. Agora se fizer a maquinha pra eu ficar com fome, eu como. O que? O meu tem 6 mil. Põe ali. Olha lá. Os pneuzinhos novinhos lá. Olha lá. Ali é bom. Esse daí. Que Maria. A roda não precisa não, né? De sentar pra regular. Não. Aí é só Yamaha. Precisa, mano? Não, pergunta aí. A sua moto não tava faltando... Olha? Tava. Não tava? Por quê? Hã? Por quê? A Titã tá... Esse motor 167 tá com problema. Ah, tá com problema? E aí? E aí? E a Marra tem? Porque tem problema. A minha roda é 2.500. Eu tiro o litro certinho. Eu tiro o litro certinho. É, eu tiro o litro. O problema é o litro. O problema é a ronda. Tá ouvindo? Ali é mal. A discussão aqui é foda, viu? Ali é osada. Ali é osada. É osada, mas você não tira o litro não. Você bota o litro, mas você não tira o litro. Bora apostar. Aqui tá que nem político e religião. Não se discute. Foda. Aí vence. Tira o litro. Falta só 200km pra me trocar o óleo. Eu tiro o litro. Tira o litro aí na resposta. Pronto. Quando eu for trocar o óleo ele chama. Me chama. Chame grave, me grave. Pronto. Me chama. Pronto. Se tira o litro, eu me chamo. Aí é respeitar o motor rapaz. Não existe não. Não existe não. Não existe não. Traseiro. Ei, pensa aí, pô. Patrocina aí a Marra, pô. Que aí? Peça a patrocina aí a Marra aí. Não é gabbro que me patrocina nada. Eu aposto com você como você não tira o litro. Pode apostar que eu tiro? É. Eu tiro direto ali, rapaz. Você tira 900... 900 ml. Aí. Patrocina aí a Marra aí. Não tira não. Não tira não. Eu tiro um óleo. Um litro de óleo. Não tira não. Você bota um litro pra ter um litro? 2.500 com aquele litro. Ah. Eu tiro um litro na resposta. Eu tiro um litro. 2.500 ainda. A minha troca de 2.000? Eu tiro um litro porque eu quando tiro... Você bota quanto? Você bota quanto? Um litro você tira quanto? 900. Já ele. Ele tira um litro na resposta. Mas pronto. Quer apostar? Quando você quiser. Quer apostar? Quando você for sem chave. Lá em carro tá cheio de litro lá. Eu guardo os litros pra vender. Tá cheio de litro de óleo. Quero, eu quero registrar viu. Quando você for tirar sem chave. Quando você for tirar sem chave. Você tira 900 ml. Um litro não tira nada. Um litro não tira não. Tira 900 ml. Não tira nada. 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 E aí pessoal. Vocês tem uma factor aí. 150? E aí vocês dizem o que? Quem tem aí uma factor aí. Fala aí se consegue tirar um litro de óleo. Rodando 2.000 km com a factor aí. Fala aí vocês que tem alguma factor aí. Fala aí. Antes que ele mostre a prova aí. Deixa aí nos comentários galera. Que a discussão ali tá feia aí. É. Yamaha. Yamaha. Honda. E o outro ali Honda também. Que tá fazendo a força do pneu. E vocês? A minha moto nem fala. Eu coloco um litro. E quando tá... E quando vou fazer a revisão de mil quilômetros. A moto some esse litro inteiro. Fica só 400. Tá com problema. A Titã tá com problema. Isso é verdade. Não adianta. Eu vou discutir. Tá ligado? Agora vocês me digam o que? Essa daqui. Que marca é dessa moto aqui? Da Samsung. Samsung? É. Aí ó. Eita cabum. Ostentando. Sai filho. Pera aí Josinei. Pera aí. Tá derramando gasolina essa besta aí? Não. Vai pegar fogo aí pô. Vai pegar fogo aí. Pera aí Josinei. Caralho. Pronto eu deixei. De novo? Brincadeira é brincadeira. Quando tá coisa séria. Vai perder a gasolina. Brincadeira é brincadeira. Eu não gosto de brincadeira não né? Pega o foco. 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 Olha o tanto de óleo aqui. Gasolina. Aí você pegou o ar comigo. Não não pô. Vou bater na orelha. Vou bater na orelha. O negócio sai. O negócio sai. É o negócio sai. Vou bater na orelha. Vou bater na orelha. Caralho. Vai arrumar logo aqui. Arrumar o que? Arrumar o que? Arrumar o que? Se a moto tá derramando. Aí. Tá derramando o que? Bixinha. Desliga a gasolina papo. Rapaz, de baixo também não vai pegar fogo aí. Você tá aqui não? Não ocorre não? Vai pegar? Rapaz, já tô aqui, já. Essa moto da Samsung, não sei não, viu? Samsung! Tô errado, né? Rai Song! Rai Song! E a Samsung teve que abrir aqui, fazer revisão. Com o Alexandre passou na moto... Com o que é prático, abre e tchan. Foi verdade, foi verdade. Travou a Samsung. Travou. Fazer o backup. Você é doido, o Alexandre passou nesse raioão. Ai, é da fé. Vai por isso, mano. Diga, diga, pode dizer pra não dar um pau e quebrar tudo aí esse cabrinho? Não, eu tô ferrando. Ah, deu um pouco nervoso? Eu tô ferrando. Uuuuuh! Eu tô ferrando. Eu tô ferrando. Se você botar a bolsa em meu caída, vai pra eu ir lá. Os caras tão com fome, né? Eu tô ferrando. Eu tô ferrando. Eu tô ferrando, eu posso não? Eu tô ferrando. 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 Não quebre não, rapaz. O negócio do cara. É o que? É uma caixa de cerveja? Eu dou uma caixa. Ei, peraí, peraí, peraí. Ele falou uma caixa. Não, não. Você tem que... Não, não. Ele falou uma caixa. De que? De que? De que? De que? Mas é cheio, né? Vazinha não faz? Não. Não, amigo. Se eu der um pau aqui que tá quebrado e você dizer uma caixa vazia, eu quebro o seu que tá salvo. É uma caixa de cerveja. É uma caixa de cerveja, é um pau. É uma caixa de cerveja. Agora foi marido. Eu dou uma caixa de cerveja. É uma caixa de cerveja. Ah, cinco cerveja. Não, só água é verde. Não, não é se arrombar, né? Não vai botar fogo por aqui. Cinco cerveja, cinco cerveja, cinco cerveja, você não quebra, não. Ah, então... Aí quer tomar as... Não, não vou pedir. É, não. Cinco cerveja não. Cinco cerveja, dez. Cinco cerveja, dez. Cinco cerveja, dez. Cinco cerveja, dez. Dez não, não funciona não. Não vai não. Não, não desligue a batera. Não, não desligue. Não cabe o negócio do cara, não. Ô, Gaia, vai. Peraí, rapaz. Deixe que coisa. Recebeu, rapaz. É, você tem que batizar. Aê! Batizou o novo corno. Ihhh! É o novo corno. Eu não botei ainda também. Esse é o terceiro corno. Batizado. Tá com fome ainda, bicho? Eu tô. Não comeu não? Não comi nada não. Eu comi uma farofa e vocês comem um peixe. Não venha fazer vaquinha não, que eu não vou dar vaquinha não, viu? Eu vou comer farofa. Se você quer farofa, só farofa. Porque, porra, fizemos um dia desse lá uma coisa, nós comemos com sua porra. E quem tem que... Se o dinheiro acabar e fazer vaquinha... Tô com fome e quero merenda. Não faça vaquinha não, que eu só comi uma farofa. Ah, vou pegar a vaquinha não. É o mito de peixe. É a lembrança. É a lembrança. Os peixes não vieram. Os peixes não vieram. Os peixes não vem não, mas o abridor vem. Rapaziada, você não vai saber a besta. Foda, hein? Essa bota aí é miserenta, viu, velho? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.